Neste mundo de tribulações Dá o sangue pra ganhar o fã Muita luta pra sobreviver Governante manchando a bandeira Apostando cadeira, buscando poder Nosso povo hoje vive em conflito Ligam fácil por coisas banais O imposto é remédio pra louco Quem tem paga pouco, pobre paga mais Não pensar que isto é exagero Recebe primeiro quem outra plantou Quem aqui prejudica seu povo Depois paga em dobro, isto Deus já falou O que hoje acontece no mundo Com profetas já previam um dia Viram tempo de fome e doença Reduzindo as crianças, abalando as famílias A corrida por fama e dinheiro Põe em desespero quem quer sempre mais Nos caprichos da intolerância Arranca as crianças dos braços dos pais Está difícil viver neste mundo Onde a lei só defende os mais fortes Esmagado pela evolução Ficou pobre na mão reclamando a má sorte A esperança que move este povo Assim são chamados, feliz sofredor O que plantam na terra em vida Ser reconhecidos por Deus salvador Onde a lei só��라